Dom Milton Kenan, Júnior Bispo de Barretos, fez a lacração das urnas com os ossos e relíquias do Servo de Deus, Padre André Bortolameotti. O lacre garante a autenticidade das relíquias. Os restos mortais do Servo de Deus foram depositados em sarcófago no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Barretos. O reconhecimento canônico dos restos mortais do sacerdote da Congregação de Jesus Sacerdote, o Servo de Deus André Bortolameotti, foi no Santuário Diocesano Nossa Senhora do Rosário de Barretos, no final da Eucaristia. Dom Milton presidiu celebração que foi concelebrada por diversos padres da Diocese de Barretos. O processo diocesano está previsto para terminar no primeiro semestre do ano que vem. O trabalho concluído será encaminhado para Santa Sé, para a Congregação da Causa dos Santos. Depois, será apresentado ao Papa Francisco, que declara ou não venerável, o Padre André, seguindo o processo de beatificação. Falecido aos 28 de outubro de 2010, o Padre André conquistou fama de santo em razão de suas virtudes evangélicas.